Tô avisando já que meu boné sumiu. Eu quero meu boné. Começa a rodar a fita aí pra trás. Alguém mexeu nas minhas coisas. Ontem foi a mesma coisa da banana. Eu sei que é o Fernando. Porque é bem o naipe dele fazer essas coisas. Quem é que perguntou? Nem que você tá escutado. Não, foi ele quem perguntou primeiro. Quer ser malandro, meu filho? Na escola que vocês dão aula, eu sou professora. Sou diretora. Vou estimar todos. Ó, eu brinquei com todo mundo. Nunca gostei nas coisas de ninguém. Meu boné sumiu. Eu dou dez segundos pra meu boné aparecer na minha mão. Se não aparecer, eu tô indo pro confessionário. Dez segundos. Nove, eu não lembro. Oito, sete, seis... Vocês não se arrepender se eu ficar aqui, hein? Vocês não se arrepender de ter entrado no Big Brother Brasil. Não sabe onde vai? Não sabe onde vai? Não sabe onde vai? O cérebro dela. Você acha que ela vai... Não se arrepender de ter entrado no Big Brother. É bagunça? É briga? Quer ver treta? Quer ver? Eu quero que você... Quer ver treta, né? Quer mexer com a pessoa errada, né? Quer, então, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu só vi se eu não vou mexer. Não sei. Botou? O que eu faço com essas coisas? Ó. Mexi nas minhas coisas, né? Quer mexer nas coisas de mulher? Não é macho? Não ouro e o pinto? Então, vamos ver. Vamos ver, ó. Ó. O que eu faço? Não tenho medo, não, de homem, minha filha. Não tenho medo de homem. Quer mexer nas minhas coisas? O Fabio, eu não vou mexer nisso aqui, ó. Eu faço questão. 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 Tudo pra arrumar. Tudo. Tem que arrumar. O catar já ia arrumar. Mexi nas minhas coisas, né? Quer mexer, né? Quer, né? Então, vamos ver. Quer, né? Só tem louco aqui, né? Então, agora que me chamaram de louca, vou dar motivo. Do tiros eu vou deixar. Vai ter motivo. Entra no papo, você vê. Vai ter motivo de mexer nas minhas coisas agora. Não mexer nas coisas de ninguém. Ai, ai, ai. Minha também, tudo? Tudo, abriu as gavetas e jogou. Todo mundo? Todo mundo. E aí? Fala, peão. Ela começa... Não faz o valor pra mim, Rodrigo. É de todo mundo, velho. A minha tá no varal ali. Sinto não informar vocês. Se eu achar, eu trago. Não, a minha tá na minha cama. Se eu achar, eu trago. Por quê? Ela bagunçou tudo. Não, eu não acredito. Tudo? Tudo que você imaginar. Mentira. Fui lá, fui lá, Deus abençoe, não ia olhar. Ó, verdade? Verdade. Olha que eu não ia falar, mas já que eu falei... Não, bocó, nem adianta. Não adianta, não adianta. Pô, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Agora ela vai vir. Muita criança, pro meu gosto. O que foi? Gente, responde, o que foi? Essa filha da p*** é louca, é? Nossa, velho. Vou pegar a mala dela, vai jogar tudo na piscina. Qual que é a dela? Olha que mina doida, velho. Ela não mexeu, velho. Olha! Não mexeu, não veio nem do Fabrício. Não adianta, não adianta, não adianta, não adianta. Dá licença, velho. Nossa. Poxa. Calma, homem músculo. Ninguém brincou contigo, meu. Trontinho direito, não corte ninguém pra bagunçar, tá? Se tu tem um problema na cabeça, ninguém tem, guri. Alok. Igual vocês, seus otários. Cara, passei todas as minhas roupas, velho. Tava tudo dobrado. Nossa, mano. Nossa, velho. Fernando! Ela passou nos limites, não tem que falar com a produção, velho. Pô, meu, tem que ir no confessionário, velho. Assim não dá, brother. Isso aqui é agressão, velho. Nossa, velho. Fernando, Fernando. Segura, velho. Segura, velho. Segura, velho. Segura, velho. Não, não, não. Vem aqui, velho. Vem aqui, mano. Ai, caiu. Lá, 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 né? Caiu, bonitão. Vai, Fernando. Olha. Fernando. Olha aqui, ó. Tá me agredindo. Não, deixa. Rotina. Vai jogar. Vai jogar de novo. Vai, bando de músculo. Tá f*** do moleque. Faz isso. Tá f*** do moleque. Já acaba, mano. Fernando, joga. Joga, joga. Vai, joga. Não mexe nessas coisas, Fabrício. Que tu não tomou minhas coisas? Tu botou todas as minhas roupas que eu passei no chão, mulher. Todas as minhas roupas que eu passei no chão. Passei ontem à tarde, passaram minhas roupas. Não mexer nela. Não para não. Não, não, não. Vai jogar nela. É, isso é muito cobrinha. É muito cobrinha, viu? Jararasta. É muito jararasta. Gente. Me empurrou, viu? Agressão. Vou processar. Ó, vou dobrando. É isso que ela quer, meu? É. Olha isso aqui, ó. Tá louca? É isso que ela quer, vai sair na roupa de uma tumba. E a outra fica ali, ó. A caniceira ali fica junto ali, ó. A caniça. O que você fez, Fernando? Deu uma bica na mala dela e fui jogar as machucou. Você achou, velho? Machucou. Machucou, tá louco, velho? Jefferson foi normal. Não engoltei nada.